Estamos chegando em Balbinos Balbinos é a quarta cidade que iremos conhecer aqui na região imediata de Bauru Fica a aproximadamente 400 quilômetros da capital de São Paulo Vindo pela rodovia Castelo Branco e Marechal Rondon Hoje é dia 19 de julho de 2023, é uma quarta-feira Segundo o IBGE, em 2022 a cidade contava com 3.887 habitantes Balbinos fica a 72 quilômetros de Bauru E tem como cidades vizinhas Pirajuí, Reginópolis, Arealva, Iacanga e Bauru História da cidade No começo do século, uma família com sobrenome de Balbino Instalou-se na região noroeste do estado de São Paulo Atraída por suas terras férteis e florestas com alto potencial Para serem exploradas Em 1926 foi criado patrimônio que em louvor ao Santo Junino Dava a denominação primitiva de São João do Balbino Com a derrubada das matas e o plantio de cafezais e de cereais para a subsistência Foram criadas condições necessárias para que muitas outras famílias ali também se instalassem Em 1935 foi criado o Distrito de Paz de Balbino Passando a denominar-se Distrito de São João do Balbino Pertencente ao município de Pirajuí Olha que legal, a gente já vai chegando aqui Tem uma rotatória aqui Com os banquinhos numa árvore Que tem um fruto que eu não conheço Você viu um fruto na árvore diferente? Diferente, né? E aqui Tem ali, eu amo balbinos O desenvolvimento da agricultura ajudou o município de Pirajuí A destacar-se como o maior produtor de café no cenário mundial O Distrito São João do Balbino, na década de 40, chegou a ter uma população de mais de 10 mil habitantes Toda dedicada ao café Cultura que ocupava 80% das áreas agricultáveis Sua riqueza foi aumentando de maneira significativa E foi criado em 30 de dezembro de 1953 Por município de Balbinos Com data festiva de instalação Do dia 24 de junho Em louvor a São João Batista Seu padroeiro Na década de sua emancipação Tinha uma população de quase 5 mil habitantes Sendo a grande maioria Ainda instalada no meio rural Mais de 90% Servindo de mão de obra Para um parque cafeiro A crise no setor cafeiro E a falta de uma política agrícola Em todos os níveis do poder Gerou um êxodo muito grande No setor rural Nas décadas de 40 e 50 Empobrecendo a agricultura E as cidades da região Balbinos Com mais de 90% De sua população Na zona rural E com toda a sua renda Proveniente deste setor Chegou no início da década de 80 Com 1.172 habitantes E uma agricultura Descapitalizada E sucateada Apesar de ainda responder Por aproximadamente 60% Da arrecadação do município As áreas de culturas Anuais Foram aumentando E deixando do seu rastro Áreas de pastagens Que ocupa hoje 84,4% Das áreas agricultáveis Do município Em 1994 Em 1994 Havia uma população rural De 257 pessoas Das 1.338 total do município A partir de 1996 O café ressurgiu no município E quatro anos depois Passou a responder Por mais da metade da renda De 41% Dos proprietários do município Instalado em pequenas E médias propriedades Utilizando na maioria das vezes Mão de obra familiar Com boa tecnologia E por incrível que pareça Está cheiro de café Está sentindo? Está sentindo cheiro O milho Ainda é a cultura anual Mais praticada No entanto A área destinada A esta cultura Diminuiu consideravelmente Nos últimos anos As culturas da soja Sorco E amendoim Começaram a ser introduzidas No município Nos anos de 2000 e 2001 Mas pelo baixo rendimento Não tiveram sucesso Já as culturas De arroz e feijão São cultivadas Em áreas cada vez menores Com a produção Destinada ao consumo próprio Estamos chegando Pertinho do portal Ainda estou sentindo Cheiro de café Não está sentindo? A fruticultura Representada pela manga E o limão E a oleicultura Representada pela abóbora Aparecem como alternativa Econômica Principalmente para as pequenas E médias propriedades A laranja É cultivada por grandes produtores Aqui a gente já vê Uma academia ao ar livre Logo na entrada Após o portal A rodoviária da cidade Com Cristo É a torre da igreja matriz Ah é? Isso mesmo Difícil né? A gente vê a igreja matriz Partindo do portal Ali tem o Sebrae Velório Municipal Uma padaria aqui É uma padaria? É Ah legal Difícil o que você falou Cleiton? A gente chegar na cidade E a igreja matriz É assim pertinho do portal Ah sim É porque essa cidade Ela é bem pequena Estamos bem na frente Da igreja matriz Aqui de Balbinos Paróquia São João Batista Passarinhos felizes Ali no céu Aqui tem uma praça Com chafariz Banheiros públicos ali Ali fica a prefeitura Da cidade Passarinhos Estão numa felicidade aqui? Olha lá Engraçado que eles andam em dupla Andam ou não voam? Ai vai ter que rir de mim hoje hein? A prefeitura da cidade está bem ali Chafariz aqui A igreja ali atrás Os banheiros públicos Aquela calmaria de cidade do interior Pequenininha Ali tem o coreto Mas eu estou aqui Apaixonada Pelos pássaros Estão dando um show Aqui o Bradesco Mais pertinho Tem uns canteiros Bem bonitos de flores Vários canteiros Vários canteiros Ali tem um prédio antigo E aqui o coreto Bem aqui Na praça Da igreja matriz Aqui Paróquia São João Batista Igreja matriz Aí vindo nessa rua Aqui Aqui é a prefeitura Prefeitura da cidade Aqui nesse muro verde É um colégio Bem na praça Da igreja matriz Esses passarinhos Estão dando um baile Hoje Aqui tem o supermercado Serve bem E ali Congregação Cristã No Brasil Departamento de Assistência Social E Conselho Tutelar A congregação está bem ali Bora passear aqui por Balbinos E ver mais detalhes aqui da cidade Aqui é a Congregação Cristã No Brasil Aqui não tem internet Então a gente vai fazendo aí Um zigue-zague aqui pelas ruas Né, Cleiton? É A gente consegue encontrar, né? Isso Tem uma casa lá no meio do Estou vendo É uma fazenda, eu acho Parece um casarão de fazenda Ali tem os bois Aqui é da saúde É Isso mesmo Aqui a gente encontra já A parte da saúde Centro de saúde Centro de saúde De Balbinos Legal E aqui tem bastante Frota de Carro de saúde De escola Vamos continuar andando aqui Vamos continuar andando aqui Talvez o cemitério Aqui os correios Olha só Essa rua aqui é a rua Dão Pedro II Ah, legal Os correios E aqui é uma torre É uma torre de Não é de internet A não ser que seja Sinal da Vivo É, deve ser Porque dá claro Não é É, dá claro Que a gente está sem Olha esse prédio antigo Então menino Que legal Prédio antigo Por aqui Tá aqui Alguma coisa da agricultura É O que você está procurando Por aqui Não, não Eu acho que ali Para o outro lado Que é a escola Olha Essa aqui é a casa da agricultura Melhor Não sei o que seria aqui Um ginásio lá Uma quadra lá dentro Grandona, né Aham Menino, quanto passarinho Campo que o Cleiton está falando Aqui Esse é o Rodão Pedro II Ainda E ali Acreditamos ser um ginásio, né É Aqui tem uma escola Perfeito Luiz Luizão E aqui a gente volta no Cristo Aqui a cidade é bem pequena, né Ali a rodoviária A polícia está lá em cima É E aqui eu acredito que é outra escola Ali, ó Tá vendo ali atrás Isso Ok Agora Então Vamos lá. Olha aquele de bocha, Cleiton. É, é isso mesmo. Olha, nessa rua aí que eu acho que tem uma escola. Aqui, olha, do lado esquerdo. É uma escola aqui, não é? É uma escola. Olha aí, escola estadual Antônio Sanches Lopes. Ah, legal. Esse foi o nosso passeio aqui por Balbinos. Como a gente está sem sinal de internet... E, ao mesmo tempo... Não conhece tão bem o local. A cidade é pequenininha, né, Cleiton? Ah. Esse foi o nosso passeio. Se alguém que mora na cidade quiser colocar aí informações, lanchonetes, sorveterias, qualquer lugar que possa mostrar para alguém que vem visitar a cidade, passear pela cidade e que a gente não colocou aqui, não mostrou. Por não conhecer, coloca nos comentários para a gente conhecer melhor ainda a cidade de Balbinos. Uma coisa eu tenho certeza. Os passarinhos aqui... Ali tem o supermercado JC. E aqui, olha, embaixo, tem aquele exercício para idosos. Aqui é um parquinho. É mesmo, tem um parquinho aqui. Legal. Vai passar por ela de novo, vai, né? Eu acho que vai passar por ela de novo. Acho que vai passar por cima. Ah, sim. Saindo de Balbinos, indo para Pirajuí. Passarinhos felizes ali no céu. Tchau.